Nã-não, salchaclãe, léu-me-arai, chau-chamá P 라-não, salchaclãoc, salchaclã, jedmal petfarás. 이다-não, salchaclãe, lau-me-arai, chau-chamá, chau-chamá, sino-chamá. Cidinho que eu me lembro de um dia que eu estou com o meu coração. Cidinho que eu estou com o meu coração. Porque eu não estou com o meu coração. Vão khói, léo hói lão, vãi cháu, o que já não é mais Tivem lương, mô mát na, cháu lêm sân ya, cháu lêm cóng quang Mẹ chá, mẹ chiều nay, léo tham mây, mây bọc na Hữu mê, chuôi tiền tăng, hãy nóng năng, gai chạm vô Vão khói, léo hói lão, vãi cháu, o que já não é mais Hữu mô mát na, cháu lêm sân ya, cháu lêm cóng quang Mẹ ká, mẹ chiều nay, léo tham mây, mây bọc na Hữu mê, chuôi tiền tăng, hí nóng năng, gai chạm vô Música Música Música